Olá carinho, tudo bem? E a tudo? Ouvi dizer que me sentiste uma moça na net e descobriste que era um homem Conta lá, como foi essa cena? Foi uma cena mais limpeza, às vezes nem gosto de lembrar Ah, Ju, conta ali essa cena, chega de suspense Mas tá mais, eu vou contar Faz contar mesmo Tá super Vocês já sabem, como sempre gostei de clicar Meti-me num clube de amizade Na esperança de fazerem amigos até Uma cara a metade Eu passava a noite a falar Até que eu tava neto e pelo jantar Quando logo vi E deparei-me com uma lista de damas humano E concentrei-me Mulatas, nega, canela, azote Eu conheci a morena E todas elas, o nome me chamou de sangue Era bonita, sem querer eu disse oi E me sentia feliz e dizia que Mas foi Na esperança de encontrar alguém Um destino e uma felicidade Isolado, eu me sinto em ninguém Eu disse que na minha cara a metade Na esperança de encontrar alguém Um destino e uma felicidade Isolado, eu me sinto em ninguém Eu te passava Todo dia justamente a pensar Na esperança de lhe encontrar Sem querer eu já estava a chamar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Combinamos o domingo pra se encontrar Mas foi, na esperança de encontrar alguém Um destino e uma felicidade Isolado, eu nem sinto de ninguém Eu disse que da minha cara mentale Na esperança de encontrar alguém Um destino e uma felicidade Isolado, eu nem sinto de ninguém Chegou do mundo Eu estava esperando minha hora Mas quando disse de eu ir embora Eu escuto aquela voz que me adora E nem pode imaginar que era Era um homem bem alto e moreno Sinceramente eu percebi que era um gay Mas como pode ser minha alma gêmea Na esperança de encontrar alguém Um destino e uma felicidade Isolado, eu nem sinto de ninguém Eu disse que da minha cara mentale Na esperança de encontrar alguém Um destino e uma felicidade Isolado, eu nem sinto de ninguém Como podias imaginar que era um homem Se ela na net te disse que era parecida com a Beyoncé Se mandava-te beijos e papos do tipo Baby, let me upgrade you Surpresa é a palavra adequada Quando um homem aparece no lugar da tua amada Oh, yes, ela era gay Triste ver capital quando estás à espera de seios Pois na net falas com a Luisa, né? Enquanto na verdade é o Luís e André É o danger que corremos na net Pois não sempre vem a angel que metemos na head E moça, nessas cenas nem tudo é verdade Assim como o mal, mas nem tudo é pecado Mas deles tem a vida, pá Pega leve, senão acabas lá e com o carinho já para Juan